E agora nós vamos falar de um alívio para a montadora Kia Motors aqui no Brasil. No último mês de fevereiro, ela teve um crescimento de 51%. Olha só! Com licenciamento de 983 veículos em fevereiro, o último Kia Motors do Brasil registrou um aumento de 59,1% nas vendas em relação a janeiro de 2018, quando foram comercializadas apenas 618 unidades da marca. No comparativo com fevereiro do ano passado, houve 454 licenciamentos. O mês de fevereiro representou um crescimento de 116,5%. Os 1.601 veículos vendidos no primeiro bimestre ainda indicaram um crescimento de 54,5% antes igual ao período de 2017, quando foram emplacadas 1.036 unidades. Os números de janeiro e fevereiro de 2018 apontam para a imediata reação da Kia Motors após o encerramento do programa do governo federal Inovar Alto, em dezembro último, e da cota limitadora de 4.800 unidades, ano, sem os 30 pontos percentuais do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Mantendo a previsão de vendas de 20 mil unidades para 2018, a Kia Motors do Brasil vai trabalhar esse ano para a expansão da rede autorizada, com o processo de reestruturação e prospecção para a inauguração de novas concessionárias, em especial nas praças onde já tinham revendas e que foram fechadas nos últimos seis anos. Em abril, a Kia Motors terá novas concessionárias em Juiz de Fora, Minas Gerais, na zona sul de São Paulo, Campinas e Passo Fundo, Rio Grande do Sul. A Kia encerrou o primeiro bimestre deste ano, com participação de 32,1% entre as marcas associadas à ABEIFA. Na categoria SUV médio, o Kia Sportage foi o terceiro mais vendido em fevereiro, com 788 unidades, 54,2% a mais em relação a janeiro, quando o sedã médio Cerato, com 353 unidades, obteve o crescimento de 54%. Música Música Música